Excelentíssimo, senhora presidente, excelentíssimos, senhores colegas aqui, vereadores, assistentes, presentes, aqueles que nos assistem pelo YouTube, eu boa tarde, noite de hoje. Inicie minhas falas aqui hoje nessa sessão, trazendo uma reivindicação dos moradores do Corato, que têm me procurado, estão reclamando sobre a situação da quadra e também da falta de iluminação na quadra, segundo eles a energia está cortada, isso foi passado no final de semana, essa informação, onde os times lá sub-15, sub-13, o time feminino, precisa muitas das vezes alguns fazerem um treino no vereador Tico à noite e não está havendo essa possibilidade porque está com essa falta de energia na quadra do Corato de Santa Catarina. Então fica aqui o meu reclame em nome dos moradores do Corato e praticantes de futsal, tanto masculino como feminino, espero que ao tomar conhecimento, tome as devidas previdências. Quero que também, falando em quadra, agradecer ao secretário de serviços público, Claudinho, pela parte da iluminação que fez lá na quadra Manuel de Santos, no bairro de São Rio. A gente agradece uma vez que o nosso time feminino vai disputar o campeonato de futsal feminino, uma estreia que estava marcada para a sexta-feira passada, mas foi adiada para a próxima sexta agora, se eu não me engano, para o dia 20. E a gente espera que as meninas tenham sucesso e a gente agradece em nome dela, uma vez que elas estão podendo treinar à noite, diferente do que acontece na comunidade do Corato. Senhora Presidente, eu gosto muito de aprender, a gente não sabe tudo. Eu estou vendo aqui hoje, na pauta do dia, um ofício de, não sei se é de toda a mesa diretora, ou só de V. Exª como presidente, na qual a senhora está designando aqui alguns vereadores para compor a vagança de comissões. Eu não sei se isso pode ser feito através do ofício, não sei se vocês acharam um artigo, uma lei que diz isso. Uma vez também, senhora presidente, que eu não fui consultado para fazer parte dessas comissões. Algumas comissões aqui eu não tenho interesse em participar, eu não fui consultado em ter o meu nome vinculado a ela. E pelo que me consta aqui no artigo 58, os membros das comissões permanentes serão eleitos. Ou seja, uma vez que, eu entendo, uma vez que dois vereadores ou mais queiram participar da mesma comissão, isso tem que ser feito via votação. Eu entendo assim. O plenário tem que ser soberano. Eu não entendo que tem que ser uma coisa vinda da mesa diretora ou da presidência. Mas se existe uma lei, um artigo que diz isso, eu gostaria de aprender e gostaria que me informasse. Vereador Dal, essa indicação foi feita através do vereador Sandro Dalmas, fez questionamento aqui na última sessão sobre os vereadores que tinham interesse de compor no lugar do vereador Toninho, consultou o vereador Guta, ele se incluiu e falou aqui durante a sessão. E aí nós oficiamos para que seja votado. Caso discorde, a gente faz a matéria e a gente vai decidir por votação. Não quer dizer que o senhor está diretamente sendo... Caso o senhor não tenha interesse em permanecer na comissão... Eu sei que há um interesse do parte do governo aqui que eu não participe da comissão de finanças e orçamento. Eu sei que há um interesse por parte do governo de eu não fazer. Mas mesmo assim, eu sei que a base do prefeito é muito maior aqui dentro. Mesmo assim, sabendo que eu vou perder, eu quero que eu faça a eleição. De comissão de finanças e orçamento. Simples assim. As outras aqui, as outras comissões que colocaram o meu nome, sem eu ser consultado, eu não fui consultado, me desculpe, mas eu não fui consultado para colocar meus nomes nessas comissões aqui, eu vou declinar. Mesmo que seja um convite feito para vocês, eu vou declinar porque eu só tenho interesse aqui na comissão de finanças e orçamento, porque eu tenho uma formação em gestão pública e gosto de estar analisando as coisas. e tenho tempo para estar analisando. Não que os outros vereadores não tenham, mas mesmo assim eu gostaria de indicar o meu nome, se possível, para a comissão de finanças e orçamento, só essa. As outras não têm interesse. Obrigado. Obrigado.